O que eu quero entender? Digamos que eu quero olhar em uma determinada fazenda o peso médio dos porquinhos, por exemplo. Então, na hora de montar a minha árvore de amostragem, eu vou ter lá, então, por exemplo, a fazenda número 1. Peguei 10 porquinhos aleatórios de cada uma das fazendas. Para cada leitãozinho, eu fui lá e medi o peso. O que eu estou enxergando aqui? Estou olhando dois fatores. O fator fazenda, o fator leitão e estou com o Y de resposta, que é o peso deles. Estou olhando aqui o tipo de ração? Se eu tiver calor, verão ou inverno, eu consigo enxergar aqui? Não consigo, certo? Então, por isso que a gente tem que pensar antes o que a gente quer medir. Ai, Vilso, mas eu acho que tem um efeito aqui se é porco diabético ou porco com colesterol. E agora? Cara, você não está olhando porco diabético nem porco com colesterol. Você está olhando o peso deles.